Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou ensinar como fazer suco de jabuti cabra 3 xícaras de jabuti cabras Adicione 1 litro de água Açúcar a gosto Bate por 8 segundos Passe em uma peneira Pessoal, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu gostei Gelo a gosto Essa foi nossa receitinha de hoje Se gostou, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Para não perder o próximo vídeo